Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje então, primeiro dia de Super Drift Brasil, eu acordei cedinho. Vou mostrar pra vocês o que o Léo aprontou essa noite. Os caras falam que vão fazer, eles fazem mesmo, mano. O Léo dormiu aqui nesse frio, aqui fora, na garagem. Dormiu dentro do ringue de batalha. Acorda, Léo! Cara, ele não acorda de jeito nenhum. O Léo inventou de dormir dentro desse negócio, então usou um pequeno problema. Ele ocupou a garagem inteira. Se liga o que eu tive que fazer com o meu carro pra caber aqui na garagem. Eu tive que colocar ele de lado, mano. Vocês não tem uma ideia. A trabalheira que foi colocar o carro aqui. Não passa um fio ali, mano. Foi trabalheira demais. Agora eu vou ter que tirar ele aqui de novo. A gente vai arrumar tudo e a gente tá indo direto pro Autódromo Internacional. Porque hoje tem o treino da segunda etapa. Então a gente já tá organizando tudo, já tamo indo pra lá. E hoje em dia vai ser top demais. E aí, Léo, passou frio essa noite? Não sei, mano. Vocês murcharam o meu colchão. Mas tá amanhã já quase 10 horas da manhã, Léo. Tem que acordar, mano. Chegamos aqui no Autódromo. O carrinho já tá aqui atrás. A galera tá chegando também. Demais esse Autódromo. Eu já tinha vindo aqui no passado, mas pra um outro tipo de evento. Só de Drift é a primeira vez. O box já tá montado, mano. Vou mostrar pra vocês. As rodinhas já estão posicionadas. Caminhonete aqui atrapalhando, né? Que a gente vai colocar algumas bandeiras ali no teto. 350z já tá aqui. Já trocamos o pneu. E ó, a novidade que eu falei pra vocês. Os adesivos, mano. Olha que top. Esses adesivos vão estar disponíveis pra vender no site também, tá? Mano, a bagunça aqui não vou mostrar pra vocês. Eu vim pra Londrina sozinho, mas os parceiros já vieram aqui. O Bruno, Leandro. Já botei eles pra trabalhar aqui, mano. Trocando os pneuzinhos. É, isso aí. Tá pronto o carro. Só andar. Só andar. Agora a gente chegou no pior lugar do evento. O box do Chevetter, mano. Não. O cara aqui não dá. Chevette do Sartor. Você já pode ver que ele está todo danificado, né? Olha só, batido aqui. Complicado, né? Vou mostrar agora o Chevette do Lúcio. Ó, você tem parte na minha desgraça ali. Logo eu vou arrumar. Vai arrumar, é. Isso aí. Não tem como eu não falar do Chevetteiro sem dar umas vadas nele, né, mano? E agora eu vou mostrar pra vocês o carro do André Bueno. Se liga só, é um 240SX que eu já andei nesse carro. Ele tem o motor, acho que é 2JZ ou JZ. Não lembro. Mas enfim, é forte esse carro. Eu já andei. Se vocês quiserem ver o vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima do vídeo, beleza? O 240SX é do pai dele. Na verdade, o carro oficial dele é esse 350Z com motor V8 LS3. É o mesmo motor que equipa o Camaro do Renato. Só pra vocês terem ideia como esse carro é forte, mano. É muito top. Aqui a gente tem mais um 240SX do meu parceiro Eric Medici. E esse aqui é um, acho que é um Chaser, um Mark II, mano. É um Mark II esse carro. Ele é bem legal. Acho que ele tem o motor 1JZ, volante do lado direito. Eu tentei andar nesse carro lá em Piracicaba e só apanhei. Agora chegamos no box aqui do Xerife Barion, mano. Tá com o carro novo, é? É o jeito, né? Maverick, mano. Que pintura é essa aqui? Vocês pintaram em casa de novo? Nossa, então a ideia não é bem essa pintura, mas... É estilo, né? Posso ser sincero? Não. Eu gosto mais do 370 ali, mais pretinho assim, hein? Mas, ah, o gosto é teu, né? Tem jeito. Não, mas... O meu carro eu não posso falar muito, porque o meu carro é muito colorido. Então tem gosto pra tudo. Mas era pra ficar bom, eu já vou mostrar pra você aqui. Ah, não era pra ficar assim? Não, é porque o pintor não era muito bom. Aí sim, não. Era pra ficar bonito daí, mas isso... Viu isso? Quase. Eu desisti na metade, eu vi que não ia dar certo, mas eu desisti. Ó, vou te dar uma dica. Tem um cara que é youtuber, piloto de drift, cantor, que ele faz umas plotagens massa. O cara é bom nisso. Bom, bom. Eu vou te passar o contato dele, pô. Passa pra mim que eu tô precisando. É, só cuida pra não se apaixonar, o cara é bonitão. Pode deixar. Só o cara, mas todo estiloso, mas boneca cowboy. Nossa senhora, o cara é muito... Boneca cowboy cachecol. Não, é que eu vou falar, eu cheguei de Cascavel, pensa um gelo. Tá um frio. Nossa, eu passei muito frio. Nossa, eu acordei de manhã que tinha gelo no teto do carro. Caraca, mano. Mas diz o negócio, tu tá com o Maverick e tu tá com o 370Z biturbo, aquele que eu já andei. Qual que tu vai andar, qual que vai ser oficial? Maverick. Maverick? Isso aí. Não, o João é doido, porque ele não é um carro que tu tem... Assim, não tá acostumado a andar, é um carro novo. Eu já andei dois dias com ele, eu acho. Ah, mas dois dias? Eu gastei um par de pneu. E o 370Z é o tipo carro reserva? É o carro reserva. Tá, e se o meu carro quebrar eu posso usar também? Vou mostrar pra vocês o 370Z biturbo dele, mano. É top demais. Pra quem acompanha o canal, já viu, eu já andei nesse carro na pista. A gente já foi no shopping com esse carro, a gente já gravou bastante vídeo. Procura lá no meu canal que vocês vão ver. Ele é um 370Z Nismo, mano. É igual o meu carro, só que ele, né, tá um pouco modificado. E olha só, ele tem um detalhezinho bem bacana, que ele é turbo. Não dá pra ver as turbinas, mas elas ficam mais ou menos aqui atrás, bem escondidinhas assim. Fica bem ali, ó. Não dá pra ver direito. E ele tem esse intercooler que funciona pra refrigerar o ar. Pro ar vir mais frio pra dentro do motor, mano. Esse carro é muito top, muito forte. Agora eu vou mostrar pra vocês outros boxes, porque tem muito carro legal aqui. E eu quero mostrar todos pra vocês. Olha o que eu encontro aqui, Didi. Didi vai ser juiz, hein. Hoje eu vou te julgar. Opa, opa, depois a gente tem que trocar uma palavrinha. Tem uns presentinhos pra ti? Tem? Ó o Igor de novo, mano. Aí sim. Aí ele, pistacho, hein. Então, o Igor veio de novo pro Japão. Dessa vez a gente vai gravar mais... O Japão? Não, ele veio de novo do Japão. Ah, entendi. Eu falei pro Japão? Entendi, você falou pro Japão. Vamos gravar mais vídeos dessa vez. Não, dessa vez não gravar. Vamos gravar, porque dessa vez não deu. Não deu, não deu. Ah, você vai liberar pra nós? Óbvio. Vai mesmo? Aí é vida. Quando? Hoje? Você vê que já rateou, né? Qualquer coisa, deixa eu virar o boné aqui. Olha só, mano, eu sou bonitão. É que tu tá de óculos, né? Eu sou legal. Tô com um boné novo falando nisso, né? Pois é, cara. Você vai me dar um? É, com certeza, né, cara? Olha só, esse boné novo aí já tá pra vender. Chega lá no Japão, já vou leiloar ele. Vai ser raro, só eu vou ter. Quer pegar um pra ti? Ganhar dinheiro. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Então, Igor, os bonés estão aqui, mano. Pode escolher. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Vim de lá pra cá pra isso. Tem os fãs ainda, Igor. Hã? Tem os fãs ainda. Não, não é tudo, pô. Não, não é. Pode escolher dois, ó. Os seus fãs do Japão, caralho? Pô, tá tirando. Ó, eu ia te dar um porque tu é meu amigo. Mas como tu ganhou a disputa lá, eu vou te dar dois. Entendeu? Justo. Pode escolher. Justo. Tem o verdinho, o cureto e o coloreto. Não, eu vou escolher esse aqui, que você tá usando a minha marca, né? Aí eu achei tesão, já falei, pô, nesse aí mesmo que eu quero. Olha o Igor sem boneca, cara. Que que é isso? Corta, corta. Só depois tira a etiqueta, tá? Não, é assim que é, mano. Essa etiqueta tá show, hein? Dilatada. Não, velho, mas esse é o style, né, cara? No Japão a galera usa assim, entendeu? Usa mesmo? É zoeira, né? Não, é verdade. Com a etiqueta. Verdade. Fica style esse ali. Aí sim, hein? Ficou bom, não? Ficou bom. Aí, ó. Dá um adesivinho pra ele representar, né, velho? Aí sim, hein? Eu tenho desculpa de falar, você não me deu aí, mano. Que que é BR Club TV? Aí sim, é. Vamos colar no carro já, então. Pode colar? Vamos colar aqui, ó. Ó, aqui vai ficar bonito, hein? Coloca certinho, por favor. Minha está reta aí. Tá. Aí sim, hein? Agora sim ficou bonito meu carro, mano. 50 cavalos a mais agora, hein, mano? Já mostrei pra vocês alguns dos pilotos. E agora eu vou mostrar pra vocês a pista. Ano passado, quando eu vim aqui num outro evento, a gente utilizou a pista do Autódromo. Que é uma descida, muito top. Só que dessa vez eles mudaram. Aqui no Autódromo tem um oval, que foi muito pouco utilizado em outros eventos. E eles acharam perfeito pra fazer uma pista de drift. Eu dei uma olhada por cima e achei sensacional. É muito estilo a Fórmula Drift, o que eles fazem lá nos Estados Unidos. E achei muito bacana. Eles já estão preparando a pista aqui e a gente vai lá dar uma olhadinha. Pessoal, a pista é inclinada, mano. Vocês viram aí, ela não é reta, ela tem um desnível. Por exemplo, agora tá reto, agora tá o ângulo da pista. Muito legal, muito bacana e bem diferente, cara. Acho que foi a primeira pista que eles fizeram aqui no Brasil e vai ser sensacional. Seguinte, aqui vai ser alargado, os carros vão sair mais ou menos daqui. Um pouco aqui pra trás pra pegar bastante velocidade. E aí vai começar onde tá aquele cone do lado esquerdo da linha amarelo. Os carros vão vir e fazer todo esse contorno. Aqui tem uma chinquene. E aí finaliza aqui no final, onde tá aquela linha amarela também. Aqui vai ser a linha de chegada, mano. E muito legal que eles estão fazendo padrão FD mesmo, né? Fórmula Drift com essas linhas amarelas muito parecidas como eles fazem lá. E não é à toa, o Ryan, juiz da Fórmula Drift, ele veio de novo pro Brasil. Eu acho muito legal porque eu acompanho muito lá e eu vejo que existe um profissionalismo muito grande e que eu acho importante pro Drift pra crescer o esporte aqui. Galera, trabalhando aí já pra posicionar todas as logomarcas dos patrocinadores. E essa é a chinquene. Os carros vão vir lá do fundo. Eles vão fazer essa chinquene porque não dá pra vir reto, né? Drift é de lado. Então, eles vêm aqui pra finalizar nessa última curva. Pô, dá carona pra eu voltar pra lá? Agora que eu entrei? Não, mas tu vai ficar aqui? Não, eu vou, tô averiguando. Tá, deixa eu voltar lá, depois volta a pé. Galera, já se preparando, é porque o treino vai começar agora. Já coloquei o meu macacão e é isso aí, daqui a pouquinho já vai começar. A gente vai fazer o primeiro treino do dia, reconhecimento de pista. Como eu falei, é bem técnico essa pista, é bem difícil. Então, eu vou começar devagar, bem de boa, suave, pra não ter nenhum problema. E aí sim, eu vou botar a pé embaixo depois, fazendo muita fumaça. Galera, tô aqui na pista já. O pessoal tá começando a entrar aqui pra fazer o treino. Fui um dos primeiros a chegar. Tô bem nervoso, porque faz tempo que eu não participo de um campeonato. Última vez que eu participei do Super Drift Brasil, foi lá em Mauner, Camarulho, na minha cidade. Não consegui fazer uma boa prova. Acabei sendo eliminado já de primeira. Então, tô um pouco nervoso, mas a minha filosofia é vir pra me divertir. Não consegui fazer uma boa prova. Galera, é bem difícil a pista, tem que ir com bastante velocidade, eles mudaram já um pouquinho a posição da largada, já recuaram um pouco para ter mais velocidade, isso é muito bom, porque agora a gente vai conseguir pegar um pouquinho mais de velocidade, o Zeto que é original né, tá pronto, pronto, é, eu não fiz uma iniciação muito boa, vim com um pouco de medo ali, o final foi bom, o começo foi horrível, é isso aí, é um treino é para a gente melhorar, classificatório é só amanhã no domingo, então a gente vai fazer um outro vídeo, o vídeo de hoje é somente um treino, e galera, é difícil demais essa pista pessoal, estou acompanhando os outros pilotos aqui, ninguém está conseguindo andar bem, é sim, treino é sim, é oportunidade para errar, oportunidade para arriscar, para aprender, então provavelmente eu vou errar muito nesse vídeo, amanhã sim que é para valer, daí a gente não pode errar. Paulo, vai! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E FAZER UM SHOW, UM ESPETACCO A ÚLTIMA VOLTA FU UMA DAS MELHORES Que eu tava dando Por isso que eu não tirei o pé Eu vi que o pneu tava ruim Eu vi que ele tava descabelando Batendo e tudo Mas como a volta tava muito boa Eu tentei até o final Não deu certo E aprendi uma grande lição A hora que o pneu ficar ruim Numa pista assim de alta Tira o pé Porque é fim de jogo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esquece que vai ter outro vídeo Sobre a disputa né Porque amanhã são as batalhas E aí sim é um contra o outro Aí o bicho pega Então fica ligado aí no canal Não se esquece de dar o joinha E se inscreve Porque vai ter muito vídeo top por aí Eu sou Brumbar Vou ficando por aqui Valeu!